Boa noite. A Companhia de Teatro de Braga agradece a vossa presença. A atividade da Companhia de Teatro de Braga é financiada pelo Ministério da Cultura, IA, Câmara Municipal de Braga e Governo Cível de Braga e apoiada no âmbito da Lei do Senado pelas empresas DST, SGPS, José Peixoto Rodrigues e Companhia Limitada e Volvo Autossueco Mio S.A. Tenho apoio especial da Portugal Telecom e conto com os apoios pontuais da Rádio Universitária do Mio e Pedro Rémi Cabeleireiros. A Companhia de Teatro de Braga sugere aos espectadores que privilegie as empresas que apoiam a cultura. Solicitamos que desliguem os telemóveis e outros aparelhos e desejamos um bom espectáculo. A Companhia de Teatro de Braga A Companhia de Teatro de Braga A Companhia de Teatro de Braga A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Zumba. 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 Como é que te chamas? Qualquer coisa. Queres uma bebida? Vamos. Me já sorrondar. Vamos. 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 Estou grávida. Mas, não. Não de mim. Com toda certeza. Já comprei o teste de revidez. Sinto muito. Só que eu não o conheço de lado nenhum. Isso não é alguma. Exato. Mas, se vai ter um filho, isso não significa que eu seja um pai. Nisso tem toda a razão. Mas eu comprei o teste de nervidez, não foi por tu acaso? Mas sim. Mas sim, porque se trata de um filho. Lindo! Só que eu não sou nenhum ginecologista, sou autor! Eu sei. Vem de ela mesmo. Eu já lembi. Quando? E depois? Estou grávida. Ninguém é engravida assim. Mas eu engravidei. Ai! Oh, caramba! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Vem da serene! Rápido! Bobe! Bobe! Deve de avançar! Então vamos lá! Serene! Bobe! 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 Vamos lá! Ok, ok, respira. Vai, respira fora. Está bem? Vai lá! Respira fora, isso. Continua. Agora apres pernas. Vamos lá. Apres pernas, vai lá! Isto, mais, mais. Agora em fora. Agora em fora. Vai, força. Passa força. Está bem? Vamos lá. Vai. Vamos lá. Mais, mais, mais. Mais, isso. Vai, mais. Vai, respira. Uh, 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 uh. Mais, mais, mais. Agora em fora, bebê. Vai. Empura. Isso. Mais, mais. Aranjo é um papel. Aranjo é um papel. Quero mais papel. Vai lá. Para de gritar em fora, bebê. Está bem? Vamos lá. Força. Mais. Aranjo é mais papel. Aranjo é mais papel. Vamos lá. Isso. Vai. Isso. Vai. Mais um bocado. Não pode estar lá. Mais uma vez. Mais um bocado. Atos. Respira. Respira, respira, Estúpida. Vai. Agora, empura, bebê. Um, dois. Empura. Empura. Oh, corre. Peraí. Peraí. O enfermeiro, ponho umas nuvens. Polchano umas nuvens. Não. Cala a bocas, estúpida! Vamos. Faz um traço disso, enfermeiro. Vai. Cala a bocas! Vai lá, vai lá, rápido, primeiro, vai lá, isso, mais, mais, vai lá, assustante, vai lá, vai lá, isso, vai lá, estupido, isso, vai lá, agora empurra o teu pé, ambos, vamos lá, respira, 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 agora empurra, vai, isso, vai, empurra o estupido, vai lá, isso, mais, abre nossas pernas, caralho, isso, mais, ok. Cala a boca. Cala a boca, pal. Cala a boca, pal. Cala a mama, cala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá. Olá. Olha, tu conheces aquela senhora grávida da UAS? Eu acho que ela já deu a luz. Olha, como é que sabes? Ah, eu ia passando por causa dela e eu vi shows de bebê. Oh, mas que gênio é do bebê? Oh, como assim que gênio é do bebê? Opa, eu quero saber se é do sexo masculino ou do sexo feminino. Oh, não sei. Mas olha, o que é essa coisa de sexo masculino e sexo feminino? Não? Olha que caralho. Olha, você é do sexo feminino. Por exemplo, você é do sexo feminino. Olha, você é do sexo feminino. Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! E, ah, 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 ah! Aia, é do mar. Olha, e será que eu posso saber o que é esse recerto do Mestre Cun? Ah, ah! É tão bom! É! Agora vamos fazer torta maneira, torta maneira? Mas como? Assim, assim, anda cá. Como assim? Isso anda cá, anda cá, olha. Assim ou isso? Agora, de outra maneira, de outra maneira, mas como? Vira-te, o quê? Relaxa-me, vira-vira. Relaxa-me, assim, assim. Olha isso! Ah! 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 Ei! Ei! Ah! Como é que é? Apanhaste a pé! Apanhaste a pé! Aquí, a pé! Ah! Agora, quem te vai foder é o Cacá! O Cacá é que vai te foder! O cocô! Lá vai o Cacá! Eu também quero! Lá vai o Cacá! Começa agora com o treino! Vai pensando, Cacá! Vai lá! Desmacha isso, caralho! O que é que eu já tô fazendo agora? Vai lá! Isso! Vai! Tá aqui, Cacá! Lá vai! Lá vem o Cacá! Ganha o Cacá outra vez! É o Cacá! É o Cacá! Avança, Cacá! Avança, Cacá! Avança! Foja uma cinta! Faça pro Ronaldinho! Ronaldinho, por favor! Cacá! Cacá! É o Ronaldinho! É o Ronaldinho! É o Ronaldinho! É o Ronaldinho! Faça cinta! Marinha doce! Lá recupera! Ah! E falta! É cometido uma grande falta! É falta! E vai ser marcado um livre! Um livre! E vai ser agora! Vai ser marcado um livre! E vai para Paris, caralho! É livre isto pá! E é agora! Vai lá! Vai marcar o Ronaldinho! Mas antes há uma substituição! Sai o Ronaldinho! E entra o David! Os pés! Os pés! Os pés! Os pés! Já está! É o David! É o David! É o David! É o David! E agora? Vai começar o jogo! O David vai agora marcar o livre! O Hado te dá o apito! E agora? Perê! Chuta David! E falha! Quando te engordemos! E lá está o figo! É o meu figo! É o meu figo! É o meu figo! Apagando fora a merda, caralho! E foi meu figo! E foi meu figo! Adacione a bolsa! Afonça! Fica! 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 É o meu furo! É o meu furo! E grande penalidade! É o meu furo! É o meu furo! É o meu furo! Foi uma farda muito estúpida! Exatamente! É muito estúpida! E sem necessidade! Exatamente! É uma farda muito perigosa! E o Hado do Alisson embarcou! Grande penalidade! E agora o árbitro para já vai chamar o jogador! Pim! Anaká! O árbitro olha para baixo! Está procurando o seu apito! Ele procura! Ele encontra o seu apito! Está à procura! Continua procurando! E lá está! Acha o seu apito! O árbitro prepara o seu apito! E agora! Parece que vai no chão amarelo! É o mesmo necessário! Exatamente! Ele merece! E agora! O árbitro chama o jogador! Pim! Anaká! E lá vai dar! Lá vai dar! Atenção! Atenção! E agora! Penalte! Grande penalidade! E agora! Parece que o David é que foi escogido para marcar a grande penalidade! Mas antes o árbitro tem que contar! São onze passos até! Está bem? Presta atenção! E agora! O árbitro vai contar! E é! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! 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 Esse! Quem manda aqui sou eu! Pai pra foder! Pai pra foder! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Presta atenção! Olha! Tem as puxões aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Presta atenção! Um! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Cala a boca! Cinco! Seis! Seis! E sete! E oito! E nove! Dez! E onze! Vamos lá! Vai lá! Vai lá pra baliza! Desce pra vizinho! E agora! Vai marcar o David! Lá vai o David vai preparar! Lá! Prepara-se, David! Organiza na bola! E recua! Com licença! Quer arrematar! E agora! Vai lá! Está preparado o David! O árbitro pergunta se o guarda-rede está pronto! Estás pronto? Tá! E pergunta ao David se a mesa está pronto! O David diz! Yes! E agora! Parece que vai ser agora! O árbitro já deu o apito! Lá foi o apito! Lá vem o David! Lá vem ele! E ele! Gol! Gol! Não! Ainda, dono! Ainda, dono! Ainda, dono! Ainda, dono! Ainda, dono! Gol! 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 E! Olefante! Olha o bebê! E! Mas que bebê! A bebê! Epá! Não percebo! A rainha de esmaiar! Há! E! Onde! vibrations! E aí E aí E aí Um, dois, três. 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 Um, dois, dois, três. Um, dois, dois, três. Um, dois. Um, dois. Eu gostaria de lhes dizer... Avemos mamãe! Amém. Amém. A enferca faria do rei, esconde o bebê, rápido! Vamos lá! Vou beijar! Esconde o bebê, pressa, fala, rápido! Vê o seu... O mágico? O bebê de mágico? Oh! Eu sou... Mágico astrólogo! E qual é a sua orientação, astrólogo? Oh! Eu sou o... Mágico da orientação... Da orientação do Norte, ou da orientação do Sul. Oh! Eu sou o... Da orientação de São Paulo. Ha! 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 Assim... Presta atenção... Uhm... Eram, As ngh ambitious as BBvi1, Eram, 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 Avân, Eram, 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 Elé-dom-te-te, Elé-dom-te Maité-na, mate-te-te, Elé-dom-te Lhe solta de lama, legislatá-la, legislatá-la, legislatá-la clara em vez de memes, legislatá-la o meu gombele em a falta, legislatif Vadipe per佐a Ah 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 Ah! Que te pedra beijo사 arabas Eu... Utilizei mapas do meu avô e calculei que esta noite vai nascer uma criança que será o rei de Israel. Obrigado, colega. Calculaste muito bem. Agradeço. Ou, aqui neste sítio não nasceu um bebê? Nasceu sim. Nasceu uma menina e infelizmente nasceu uma hora. Já está no seu fundo e a mãe está muito triste. Posso então entrar e ver? Se Deus quiser. Nossa Senhora Maria nos pode ajudar a encontrar o bebê. Nossa Senhora Maria nos pode ajudar a encontrar o bebê. Nossa Senhora Maria nos pode ajudar a encontrar o bebê. Agradeço. 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 Amém. Amém. Por favoro. Por favor. White footer! 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 Amém. 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 Pode levar. Agradece a Deus, vai te foder. Amém. 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 Tu tá bem, pá? Tu tá bem, pá? O GENHO! Por que é que gritas? O que é isto? O quê? Por que é isto? O que é isto? O quê? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? É o que é isto? Não seja sempre que o Ceia das almas. O que é isto? A terra de lugares que as almas as mãos. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 uma esponja, embebeu em vinagre e apresentou-lhe na ponta de uma vara para que bebesse. Os outros diziam, deixa, vejamos se Elias virá socorrê-la. E ela de novo lançou um grande brado e morreu. Amém. 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 Hoje vais estar presente ao vivo? Provavelmente sou o meu ajudante. Por que é que me entras tu próprio na área? Temo de responder. Claro que sim. Afinal de contas és a responsável. Eu sou o promotor. Ora, diz lá outra vez. Eu sou o promotor. Tá igual como numa tourada. Eu ponho na arena, a tempo e horas, povo e toureiro. É isso? Eu não assumo qualquer responsabilidade pela forma como o encontro de pó e termina. Eu respondo apenas para a realização do encontro. Eu respondo apenas para a realização do encontro. Ou melhor dizer. Mas às vezes a minha fraquezinha deixa-me ficar mal. E nunca planeias nada? Quer dizer, não tens um plano ou algo assim? É mais algo assim. A minha intenção é proceder do mundo a poder ver como o acho. E isso, o melhor que se pode dizer é que eu não o prevejo melhor do que tudo. Eu não sei. Eu acho. Assim sem mais nem o quê? Sem um sentido. O que é um sentido? Será que um sentido faz algum sentido? Como uma palavra que possui um sentido? Isso foram as pessoas que o inventaram, pois têm necessidade de dar um nome a tudo. E sabe por quê? Porque ainda não estão preparados. A humanidade é uma espécie de contracorrente que cria o espaço e o tempo enquanto luta contra o nada. E nos papéis de touro e toureiro, a humanidade imita o touro e o nada o toureiro. E a suprarei. Eu sou o promotor. Eu sou alguém. Eu não existo. Eu não sou nenhum nada. E tu podes telefonar a me fazer perguntas estúpidas. Como por isso é isto? Em relação ao sentido? E qual é o mal? É nenhum. Só que essa palavra não está escrita. A palavra, sem sentido, pura e simplesmente não existe em Guilhão. E o encenador não admite que ela lá seja inserida. O encenador ensina apenas o texto de Guilhão. E não aquilo que os atores possivelmente gostavam de dar a escrever. Eu entendo. Mas tu agora fizeste uma divisão, distribuíste papéis. Um é o encenador e os atores. És tu o encenador? Um é o encenador. Um é o encenador. Um é o encenador. Desculpa. O homem? Tem que responder. Amém. 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 Será que morre hoje? Ou não morres? Estreira alternativa não tens. O que é que foi que lhe faz? Tu estás disponível ou não estás. Terceira alternativa não tens. Será que eu ainda vou ter um filho? Ou não vais ter. Terceira alternativa não tens. Eu ajo da forma que ajo. Por que é que estás a falar assim comigo? Eu falo da forma que falo. Eu estou aqui, ao vivo. Sem os teus ajudantes. Isso não faz sentido. Eu estou aqui. Ah! 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 Obrigado. 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 Como costuma. Sim. Tínhamos o encontro marcado para hoje. Desculpe, é que eu não estou em casa. Surgiu um contratempo. Podemos fazer a entrevista pelo telefone, se quiser. Sim. Estar no café, é? Está bem. Sim, estou disponível. E você? Está bem. Então pode começar a fazer perguntas. Num dia assim nunca bebo café. Não, nada disso, nada de sexo durante o trabalho. Nem mesmo durante a noite. Senão o touro percebe que eu não estou concentrada. Desculpe, mas você é homem, não é? Então entendo o que eu quero dizer. É que o touro também é um macho. E nós não toureamos vacas. De manhã, vou à igreja, ajoelho num banco e falo. Na realidade, estou habituada a falar com todas as coisas sem exceção. Absolutamente todas as coisas. É aí que está o truque. Falo com as coisas, com os objetos, com as pessoas e tal. Por princípio, não apenas antes de trabalhar. Onde é que nós íamos? Ah, já sei, na igreja. Também Deus é um objeto, se quiser que deve ser tratado em conformidade com essa condição. E eu falo com ele. Falo com ele sobre tudo o que nos apetece. Tal e qual como eu estou agora aqui a fazer consigo. Só com uma diferença. Deus não me faz perguntas estúpidas. Não. Não é nenhuma oração, nem coisa que o valha. Se passem entre nós, podem chamar-se uma conversa. E depois da conversa, contém o seu pacto. Esse pacto não é nenhuma garantia, nem nenhuma promessa de que eu vá chegar ao fim sem salva do meu trabalho. É... Pela parte, me toca uma forma de eu responder e subscrever esse pacto. Eu apenas me dou... Ou melhor, eu apenas me ponho à disposição de Deus para morrer de boa vontade. Você entendeu mal o que eu quis dizer. Eu, na realidade, assim, me pacto com o meu próprio sangue. O que não quer dizer, evidentemente, que eu corto as veias na igreja enquanto um pacto com o Deus ou com o Diabo cai do seu óbio púlpito. Eu apenas me dou com que malta para... o mundo. Eu sei que há outros floreiros que se comportam de outra maneira, mas então estão a falar com uma mulher que tem uma maneira completamente diferente de lidar com as coisas de homens. Para o vosso mundo é desconhecido. Eu cago para vocês, seus jornalistas de merda. Ah, riqueza. Sim? O meu coração. O seu coração está nas minhas mãos, minha querida. Estou com uma fome do caralho. A sério? E este gajo é como larga. Sim, gosto de vestidos bonitos. Devo começar. Não gosto quando tudo sair. Só de ir ao lado para começar. Parabéns! Está bem formado! Gosto da cala, sim. Mas olha que achar que iria não significa aderir nada. Oh, que caralho! Não tenho homens nem filhos e não estou certa de ir a querer ter um filho. Você pergunta porquê? Você pergunta mesmo porquê? Imagino só que eu dava à luz um falhado como você. Seria um nojo, não acha? Um tipo gordo, complexado, óculos grossos, barrigudo. O que é que ele iria fazer na vida? Trabalhar para um jornal despejando a água suja na cabeça do povo? Ou escrevendo artigos irrelevantes da sua alma, vulgar e pegajosa? Ouviu muito bem, pegajosa de esperma, tal e qual. Ou então uma segunda variana, uma menina com longos caracóis e desejos que de pressa acabariam transformados no desejo de arranjar um homem, assim um gordo como você, complexado, barrigudo, óculos grossos, matando-se a trabalhar para um jornal, escrevendo a água suja na cabeça do povo? Ai, ou então não gostaria da classe operária, um rapazinho a cheirar a banha de porco e alho, que montaria e espancaria a coitadinha duas vezes por semana? E ela teria para ele muitos de filhos e acabaria parecida com uma vaca leiteira que à noite fica colada ao ecrã da TV. Será que é isso que a devo desejar para mim? Será mesmo? Eu estou com uma fome. É sério? A cada entrevista é minha vida. E com muita pouca paciência para aturar este gajo. Claro, claro que existe essa coisa da felicidade humana normal, claro que sim, senão a vida seria intragável. Mas é que essa felicidade fodida estranhamente passa-me sempre ao lado. que é o que é que a gente faz. É verdade. É verdade. Ó, vem uma mulher. Ó, vem uma mulher. Ó. ыm. Ó Ó Sextra Amém. 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 Vem, paštite. Amém. Hm. Hm? Divina. A? Atmosko, pa. No je to? Hm. Hm? Hm? No je to? Si. Musi pači. Guadja si on priješ kštětá. A CIDADE NO BRASIL 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 Estrela! 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 Ei, ei, ei! Olha cá, torrento! Vem cá! Olha! Vem, meu amigo! Ei, 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 é, torrento! 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 Vem cá! Tá, tá! Tá, tá, tá! Tá, tá, tá! Ei, torrento! Ei, torrento! Tomei! Torrento! Ei, torrento! Deamó! É, torrento! ica! É, o é! O é! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aplausos. Tchau.